E aí família, bom, não tá tudo verde porque nós empatamos em casa com o esporte em um jogo que estava praticamente ganho, né, o Palmeiras saiu aí atrás no placar e conseguiu até fazer a virada, mas no finalzinho aí acabou tomando o empate. Eu queria só pedir o apoio de vocês com like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito ainda e ativando o sino da notificação também pra não perder nada, nem um vídeo novo aqui do canal. Desculpa o barulho do ventilador, gente, mas tá muito quente e não tem como gravar hoje sem o ventilador aqui. Tô com raiva, muita raiva e triste também porque quando tudo favorece, né, quando tudo estava sendo bom, a rodada perfeita pro Palmeiras, o Palmeiras acaba empatando e isso que me deixou triste porque eu falei, poxa, hoje é a chance da gente ganhar e se aproximar do líder porque nós temos um jogo a menos, a gente ia ficar ali atrás do Inter e a gente poderia logo, assim que jogasse a rodada que tá atrasada, o Palmeiras poderia sair na frente se continuasse ganhando. Enfim, vamos comentar sobre essa partida de hoje, né, o Palmeiras que logo no comecinho já, o Wesley fez um pênalti no jogador do esporte e converteu e eles começaram com 1x0, mas o que me deixou feliz foi a reação do Palmeiras, o Palmeiras não se intimidou, o Palmeiras continuou atacando e até entre esse meio aí, depois que saiu o pênalti, teve um lance no, que eu até anotei pra falar pra vocês aqui, um lance que pra mim era pra cartão vermelho, aos 17 minutos, uma entrada muito forte no Wesley, eu sei que depois teve a expulsão do outro jogador que também foi a entrada no mesmo jogador no Wesley, mas nesse lance também era pra ter sido cartão vermelho. Aí eu fico com raiva porque o VAR não é acionado. E um lance pra cartão vermelho, o VAR deveria ter sido acionado, ele pega somente a perna do Wesley. Só que aí o jogador deu apenas, desculpa, só que aí o juiz deu apenas amarelo, né, e prosseguiu com o jogo, só que aos 29 minutos o Palmeiras faz o primeiro gol, que foi o Willian, que fez um golaço, gente, um golaço, laço, laço. Eu não achei que o Willian pegaria aquela bola, mas ele teve uma intensidade ali, e algumas vezes eu reclamei aqui e falei que eu vi o Willian um pouquinho, eu via que o Willian depois que voltou tinha perdido um pouquinho do tempo da bola, mas não, ele foi atrás e conseguiu fazer o gol. Um Willian que perdeu muitos gols hoje, a gente vai falar sobre isso depois também, mas enfim, então ele fez um golaço e fez com que o Palmeiras empatasse a partida, e eu me animei, falei, poxa, a gente vai reagir, logo a gente vira, e foi logo que aconteceu, né, um golaço aí do Zé Rafael, um golaço, isso que eu falo, gente, quando o Palmeiras chuta pro gol, a chance de fazer gol, isso é nítido, né, é lógico, isso é lógico, a chance de fazer gol é muito, muito, né, eu cobrava muito aqui no meus pós-jogos e falava que o Palmeiras não tinha isso de chutar, o Palmeiras queria entrar com bola, com jogador dentro, com bola não, né, a bola tem que entrar mesmo dentro do gol, o Palmeiras queria entrar com jogador, tudo dentro do gol e não chutava, não arriscava, foi o que o Zé Rafael fez hoje, chutou de fora da área e fez um golaço sem chance pro goleiro, só que, o que acontece, aos 43 minutos, o jogador do esporte foi expulso, o Sander, né, inclusive no lance do gol que o William fez o gol, eu, saiu da, foi ele que deu o passo errado, e o William recuperou e fez o gol, e ele foi expulso, sem reclamação, não sei porque que ficou pressionando o juiz ali, pra mim foi, nem precisava mesmo ter visto o VAR nem nada, tanto que o juiz, da hora que ele tava caído, já tirou o cartão vermelho, né, foi um lance realmente pra expulsão, em cima do Wesley, novamente. O Wesley, pra mim, que fez uma boa partida, apesar de não ter feito nenhum gol hoje, mas fez uma boa partida, que a gente foi pro segundo tempo, e quando o Luxemburgo fez as substituições, eu até reclamei isso no outro jogo também, que eu queria ver o verão junto com o Wesley, ele acabou tirando o verão e colocando o Wesley, eu achei que o Palmeiras perdeu um pouquinho da velocidade, normalmente o verão tava entrando nos jogos e fazendo gol, mas hoje não foi o dia dele, tá, não é nenhuma crítica, nem já tô cornetando o jogador, não, hoje a estrela dele não brilhou, ele também colocou o Danilo no lugar do Ramires, o Ramires que já tinha um cartão, mas o Danilo que entrou super bem, eu até comentei que eu entraria com o Danilo de titular, né, substitui muito bem aí, é um ótimo jogador, gente, hoje no primeiro tempo, antes de continuar falando do segundo, eu vi o Palmeiras muito organizado, marcando a saída de bola do adversário, como eu disse, chutando mais, agredindo mais, apesar do esporte ter se fechado totalmente, né, principalmente depois que o esporte fez o segundo gol, que aí empatou 2x2, o esporte se fechou totalmente aí no segundo tempo, que o Palmeiras não conseguiu furar, apesar do Willian ter perdido 2 gols, que é um pouquinho o que me incomoda também, né, o Willian tá perdendo tantos gols assim, gols que normalmente ele não perdia, ele teve aquela chance ali no finalzinho que poderia ter tocado pro Verão, o Verão tava entrando, mas ele tentou chutar, foi quase parecido com o lance que ele fez o gol, e enfim, gente, nós terminamos empatado com o esporte, que, como eu disse no começo do vídeo, seria um jogo, né, uma vitória pra gente se aproximar, ficar lá em cima, a gente ficaria em segundo, né, é, sim, a gente estaria abaixo do líder, com um jogo a menos, a gente teria tudo pra logo, logo, conseguir essa liderança se o Palmeiras continuasse aí nesse ritmo. É, depois o Luxemburgo também colocou o Bruno Henrique, é, depois do Palmeiras tomar o gol já, o Palmeiras colocou o Bruno Henrique no lugar do Gabriel Menino, e o Gabriel Silva no lugar do Lucas Lima, o Gabriel Silva também que não entrou tão bem assim, o Bruno Henrique, pra mim, quando entra, ele amarra o jogo, né, eu vi o Palmeiras mais lento ali no meio campo, mas foi aí que o time do esporte se fechou totalmente, o Palmeiras não conseguiu furar, o Palmeiras não conseguiu fazer nenhum gol, apesar de ter tentado, tá, eu não vi o Palmeiras se acovardando e tal, mas, é, chance claras mesmo, eu acho que foram as duas bolas aí que o William perdeu, e que teve uma que ele deveria ter cabeceado pra baixo, mas basicamente essa daí foi o jogo do Palmeiras de hoje, pra mim as substituições hoje não deram certo, normalmente o Luxemburgo tava saindo ao contrário, né, o Palmeiras perdendo ou empatando, é, o 0x0, e o Luxemburgo fazia a substituição, que resolvia, que foi assim quando o Verão entrou nos dois jogos aí e acabou fazendo o gol, mas dessa vez não aconteceu, e a gente sai aí com um empate em casa, é, pra mim, os jogos em casa, pra quem quer ser campeão, pelo menos em casa a gente precisa da vitória, ainda mais assim, com todo respeito ao esporte, mas, é, o Palmeiras tinha chances claras de ter ganhado do esporte, tem muito mais time, né, teve muitas mais, teve muito mais chances de ganhar do que o esporte, mas, né, às vezes o futebol, muitas coisas acontecem que a gente não entende, pra mim o Palmeiras foi sim prejudicado depois da expulsão do, do, ah, eu comentei sobre a expulsão do Zé Rafael, eu esqueci de falar, né, gente, é, da expulsão do Zé Rafael, pra mim o Palmeiras foi prejudicado, porque o Zé Rafael já tinha tomado um amarelo, mas o segundo lance não foi, não foi pra amarelo, ele não bateu na cara do jogador, eu vi o lance ali, pra mim o VAR poderia ter sido chamado, porque é um lance que ele foi expulso injustamente, poderia ter cancelado aquele cartão amarelo, porque ele já tinha um, tomou o outro, e acabou sendo expulso, e aí, que, pra mim o Palmeiras desandou, o Zé Rafael hoje que tava muito bem, então eu acho que o Palmeiras sentiu um pouquinho, além do Palmeiras ter sentido um pouquinho da falta do Zé Rafael, o Palmeiras, o Palmeiras, é, o time do Palmeiras ficou desorganizado, eu vi muita gente criticando também o Vinha, é, infelizmente eu não posso deixar de falar que é verdade, não comparem, gente, nem venham falar, ah, você pediu a saída do Diogo Barbosa, tal, pra mim, Diogo, tão ruim quanto, é o que o Vinha apresentou hoje, em alguns jogos também, né, vamos ver se é porque ele tá voltando agora, se ele vai voltar a jogar, igual ele tava jogando aí, no comecinho do ano, mas, é, eu achei que o Vinha comprometeu um pouquinho também, enfim, gente, essa foi a visão que eu tive do jogo de hoje do Palmeiras, infelizmente, estou triste, chateada, e eu queria que o Palmeiras tivesse ganhado hoje, tava já contando com a vitória, falei, vixe, rodada perfeita, vamos que vamos, mas aconteceu a parmeirada, né, e a gente empatou aí contra o esporte. Enfim, torcedor, eu queria saber a opinião de vocês, pode deixar aqui nos comentários, o vídeo é sem edição, então desculpa aí qualquer erro, tá, deixa o like que é muito importante, eu volto durante a semana com mais informações do Palmeiras pra vocês, então se liguem aqui no canal, ativa já o sininho aí se você não, se o seu sininho não tá ativo, inscreva no canal também se você não tá inscrito ainda, belezinha? A gente se vê aí, quarta-feira tem Libertadores, vamos que vamos, quero ser Libertadores aí, até mais, torcedor, e avante palestra!